Maestro, isso é bom? Isso é bom? Joga aí pra ver se a galera vai achar legal Vai! Isso é bom? É bom? 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 Vai que se enrola! Vem se enrola! Bate! Joga de ladinho! Vai que se enrola! Bate! Joga de ladinho! Vem se enrola! Bate! Joga de ladinho! Olha o canário tá tocando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer O canário tá tocando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário tá passando pra fazer de ver se o canário O canário tá contando, tá fazendo um bojozinho O canário tá passando, tá fazendo um bojozinho Vai lá, corta, pedrinho, hoje tem campeonato É do jeito do canário A corta, pedrinho, hoje tem campeonato É do jeito do canário O canário tá passando, tá fazendo um bojozinho Vai lá, corta, 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 corta O canário tá passando, tá fazendo um bojozinho O canário tá passando, tá fazendo um bojozinho Samba do canário 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 MADERA, CERA, CERA! É do jeito do Naruto, tá galera? Eu pego a música da galera, que vocês gostam E canto do meu jeito Então se o cabaré fosse do jeito do canário, era assim, ó Eu tenho cabaré, tenho cabaré, tenho cabaré, tenho cabaré, tenho cabaré, senhor Eu tenho cabaré, senhor Eu tenho cabaré, senhor Tem cabaré, tem cabaré Tem cabaré, senhor Hoje tem breguinha aqui na favelinha 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 Eu tô em Portiláquo, ela tá me encarando Hoje tem pedido, eu não posso esperar Vem cá, varei Vai, vai, vai Vem cá, vai Vai, vai Vai, vai Vai amanhã, eu sou Esse amor é potência O canário tem a senha que te deixa fraque O canário tem a senha que te deixa fraque Todo tatuado, a cara do peito Eu sou o canário, o barril do abadio Eu sou o canário, o barril do abadio Todo tatuado, a cara do peito Eu sou o canário, o barril do abadio 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 O barril do abadio Eu sou o canário, 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 o barril do abadio O lixo é de leite, pão mais na punha alemão Tudo é só pra lá, mas é só ser puxado O piti, o divete, o piti, o divete O piti, o divete É do jeito do nariz, o piti, o divete O piti, o divete, o divete Carigalho, cura na área ao palco É o palco Carigalho, cura na área ao palco É o palco Carigalho, cura na área ao palco É o palco Carigalho, cura na área ao palco É o palco Joga pro cara, porra Tira, 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 tira Joga pro cara, porra Joga pro cara, porra Carigalho, cura na área ao palco É o palco Carigalho, cura na área ao palco É o palco Joga no canar, é o palco É o palco É o palco É o canarè, o palco Tira o pé, tira o pé Tira o pé �, entra o palco É o canarmo Joga no canar, corra O canar é o palco Ao zar, do palco É bom pensar, é bom pensar, é bom pensar É bom pensar, é bom pensar É bom pensar, é bom pensar, é bom pensar É só bater na palma da mão que a gente gosta É bom pensar, é bom pensar, é bom pensar Muitos falam o que quer, não sabem da qual é Sou canário, sou do que a tua galera pira Fala o mesmo, é mesmo Muitos falam o que quer, não sabem da qual é Sou canário, sou do que a tua galera pira Fala o mesmo, é mesmo Eu já falei, tá falado, que o canário barriu pra cá Já falei, tá falado, que o canário barriu pra cá Abriendo meu Deus, abriendo meu Deus Eu já falei, tá falado, que o canário barriu pra cá Comecei, tá falado, que o canário barriu pra cá Comecei, tá falado, que o canário barriu pra cá Se a baleca você é duro, o caneiro não rola por cara Já eu vou ao tempo de um dia te arrou, sato e não me apara Só rola cor, você não quer Quebra, 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 quebra Sorra um quebra e cabra Por cara Um quebra e cabra Por cara Um quebra e cabra Por cara Por cara Por cara Por cara Por cara Se você não quer a saia da frente Se roga no polo que a chave é guerra Se você não quer a saia da frente Se joga no mundo, eu só perdi Se você... Se você não ir, eu saio da vez Eu sou um dedo e ferro, o cara O que me quer, 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 o cara Só não pode ter, só não pode ter O que me quer, o cara O que me quer, o cara Só não pode ter, só não pode ter O que me quer, o cara Só não pode ter, só não pode ter O canário dando a ideia Pra galera da favela na moral O canário dando a ideia Pra galera da favela na moral O canário dando a ideia Pra galera da favela na moral O canário dando a ideia Quebra, 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 quebra Só não pode ter Não, não, não Rússio do Canário Só não pode ter Não, só não pode ter Não, só não pode ter Não, só não pode ter Mamãe vai fazer com a colher de pau Queixar na nele, hein Vai fazer Miguel Mamãe vai fazer com a colher de pau Queixar na nele, vai beber legal Me toma nenê, toma gacau, toma nenê Gacau 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 Me queixar na nele, cabocu nenê Gacau O gente não vai fazer com a colher de pau O que chora, Nene? Vai me abelicar E vamos fazer uma mulher de pau O que chora, Nene? Vai me abelicar O que chora, Nene? Vai me abelicar Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai